E aí galera Bastidores Pé, hoje estamos aqui com Anderson, Edson e Emerson, qual banda? Somos o Shot Sertanejo, o Shot Sertanejo que é sucesso garantido nas noites recifenses, estamos aqui para conversar um pouquinho com eles, e aí galera do Shot Sertanejo, como foi 2014 para vocês? Foi um ano muito bacana, foi o melhor ano, graças a Deus para nós que começamos em 2011, 2012 foi melhor que 2011, 2013 foi melhor que 2012, 2014 foi melhor que 2013, e esperamos que 2015, assim como o dezembro dizemos para vocês também, seja o melhor ano para a gente. Lançamos em 2014 agora o nosso primeiro DVD, junto com o CD também, foi o nosso quarto CD, foi a realização de um sonho, titulamos até o nosso DVD, que é o nome Sonhei. E como foi o começo da carreira? A gente começou fazendo o Vasinho, eu e o Emerson, o Paulinho, um sócio nosso, também aconselhou, disse vamos fazer uma banda, trouxemos o nosso irmão Anderson também, para tocar sanfona, foi bacana né, meu senhor? Isso aí, na verdade o Anderson foi a gente, muito diferente de uma banda, e aí a gente puxou ele, do estado da música, a coisa mais popular, e ele foi na onda e está junto com a gente desde o começo, desde o começo, se identificou e realmente é o nosso primeiro, muito bom ali com a gente. Ainda não. Obrigado pela participação de vocês, espero que vocês continuem assim, fazendo muito sucesso aqui no DC, no Brasil e por onde vocês passaram, tudo de bom para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço galera. Gruda com os chocos também.